Em uma assembleia realizada nesta manhã, atenção, os servidores Joinville que estavam em greve resolveram voltar ao trabalho. Eles questionavam o pagamento de benefícios durante o recesso de final de ano. Terminou a paralisação, mas só retomam as atividades a partir de amanhã. Após a negociação com a Prefeitura, os servidores não vão ter os dias descontados, mas deverão repor as horas paradas nos próximos 120 dias. Ou seja, vão ter que trabalhar para compensar. A decisão acontece no mesmo dia do retorno dos demais funcionários públicos. Inclusive, amanhã tem um serviço bem importante ao contribuinte. Nós vamos então agora voltar a falar ao vivo com a repórter Lisandra Oliveira. Lisandra, esse serviço aí é revisão do IPTU, né? Exatamente, Sabrina. Os pedidos aí de revisão do IPTU podem ser feitos a partir de amanhã, quarta-feira, dia 3 de janeiro. Ele pode ser feito por meio eletrônico ou ainda de forma presencial, né? No setor de atendimento fazendário da Prefeitura ou ainda nas oito subprefeituras do município. Esse ano não haverá atendimento no Centro Eventos CalHansen, como acontecia nos anos anteriores. E lembrando, olha só, hein, gente, que essas revisões podem mudar tanto para mais quanto para menos aí. Essas alíquotas que incidem no valor venal dos imóveis. Esse ano a Prefeitura lançou 232 mil carnês do IPTU aí, com a expectativa de uma arrecadação de 190 milhões de reais. Então, se você não concorda com o valor que veio no seu carnê do IPTU, pode fazer esse pedido de revisão a partir de amanhã e até o dia 31 de janeiro.